Pinar, vestir, vestir Virar uma guardente para a próxima função Rezar, cuspir, surgir repentinamente na frente do telão Mais um dia, mais uma cidade pra se apaixonar Querer casar, pedir a mão Saltar, sair, partir pé, antepé antes do povo despertar Pular, zunir, como um furtivo amante antes do dia clarear Apagar as pistas de que um dia ali já foi feliz Criar raiz e se arrancar Hora de ir embora quando o corpo quer ficar Toda alma de artista quer partir Arte de deixar algum lugar Quando não se tem pra onde ir Chegar, sorrir, mentir feito mascate quando desce na estação Parar, ouvir, sentir que tá, tibita, tique, bate o coração Mais um dia, mais uma cidade pra enlouquecer O bem querer, o bem querer, o turbilhão Poucas, portas, poucas, a cidade vai abrir Pra uma alma de artista se entregar Palmas pro artista confundir Pernas pro artista tropeçar Voar, fugir, como o rei dos ciganos Quando junta os cobre seus Chorar, ganir, como o mais pobre dos pobres Dos pobres dos plebeus E deixando a pele cada palco E não olhar pra trás E nem jamais, jamais dizer adeus Muito obrigado Romero Mauro Cristóvão Alô Mico Boa noite pra vocês 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 Obrigado Boa noite pra vocês Boa noite pra vocês